Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João e hoje irei trazer uma informação que saiu agora à tarde no São Paulo. Trata-se da possível negociação e contratação do volante Jackson Mendes pelo São Paulo. Mas antes disso, quero que você deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para acompanhar tudo o que acontece no São Paulo. Sem mais enrolações e vamos lá. Eu vou trazer uma notícia quentinha que saiu na tarde deste sábado. Eu vou deixar o link da matéria e o site onde tem a informação. Segundo informou o Globo Esporte, o São Paulo abriu negociação com o jogador titular da seleção equatoriana e 25 anos de Jackson Mendes, que atualmente está livre no mercado. Ele não renovou seu contrato com o Los Angeles FC dos Estados Unidos. Neste sábado, o Tricolor anunciou oficialmente em suas redes sociais a contratação do meio Wellington Rato do Atlético Goianiense por 5 milhões de reais. O São Paulo quer mais um volante para compor o elenco e iniciou conversas com o Jackson Mendes. Atualmente, ele é titular e destaque da seleção do Equador. Por estar livre no mercado, o Tricolor não precisaria gastar muito dinheiro e só arcaria com o salário do jogador. As conversas estão sendo feitas diretamente com os representantes do Mendes e, assim, poder chegar a um acordo salarial. Lembrando que é uma negociação e ainda não tem nada confirmado definitivamente. A gente já trouxe aqui antecipadamente a contratação do Rafael, Pedrinho e Wellington Rato. Trouxemos também um vídeo afirmando que o Marcos Paulo já era do São Paulo. A diretoria espera apresentar o atacante do Atlético de Madrid até a próxima semana. É o São Paulo firme e forte no mercado, procurando reforçar ainda mais o time para a temporada de 2023. Qualquer novidade que aparecer eu trago aqui para vocês. Então é isso, se inscreve no canal, deixe seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Tamo junto, até a próxima, falou!